Toca aquela música lá, velho, aquela, e tá todo mundo cantando assim, ó Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta 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 Para e não vamos foja Minha galera massa de um buzeiro Você é Rodriguinho O Rodriguinho da Boja Da Toca mesmo, bebê Tá tudo bem Que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto eu não dizer Eu não tô bem Não tô legal toda a história Eu fiz de tudo, jurei o mundo Pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai garotinho! Vai ver se um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver se um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta 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 Varedão BBN DJ Júnior de Goiana Varedão Bob Esponja Bota no talo, meu filho Rodriguinho do Rocha Essa é pra machucar Primeiramente, guarda as suas armas Já me machuca tanto As suas palavras As suas palavras Eu tô querendo, mas não pega Se me dá nada Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão Hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva me atacando E eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas vagas se riscassem Procurando o corte Procurando o corte São dois corações Disputando quem é o mais forte Quem é o mais forte Você com raiva me atacando E eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas vagas se riscassem Procurando o corte Sombrou os corações Disputando quem é o mais forte Primeiramente guarda as suas armas Já me machuca tanto As suas palavras Eu tô querendo uma conversa Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão Hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva me atacando E eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas vagas se riscassem Procurando o corte Sombrou os corações Disputando quem é o mais forte Você com raiva me atacando E eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas vagas se riscassem Procurando o corte São dois corações Disputando quem é o mais forte São dois corações Disputando quem é o mais forte Carlinhos Moral É doca Mas pro meu Na tua cabeça Especial Não tem quem é doce Vai, vai, vai Tá vendo aí Ela já tá falando Que tá com saudade Tá me procurando Daqui a pouco Ela tá encostando Vai, vai, vai Sabe que eu sou louco Sem coração Mas quando ela liga Eu dou atenção Eu mando lá na localização Hoje vai ter festa No colchão Mas ela roda a cidade inteira Pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Pela despensa balada Essa amiga Pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Tá vendo aí Ela já tá falando Que tá com saudade Tá me procurando Daqui a pouco Ela tá encostando Vai, vai, vai Sabe que eu sou louco Sem coração Mas quando ela liga Eu dou atenção Eu mando lá na localização Hoje vai ter festa No colchão Mas ela roda a cidade inteira Pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Ela dispensa baladas Amigas Pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido 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 Você jorla Não amava porra nenhuma, pegue isso que chama de amor Vivia naquele lugar você nunca me amou Não amava porra nenhuma, pegue isso que chama de amor Vivia naquele lugar você nunca me amou Eu confesso que achei que era de verdade Você jurava me amar com a facilidade Tinha na sua boca, era frase ensaiada Mesmo fazendo o que fez, falou que me amava Não amava nada, com o perdão da palavra Não amava porra nenhuma, pegue isso que chama de amor Vivia naquele lugar você nunca me amou Não amava porra nenhuma, pegue isso que chama de amor Vivia naquele lugar você nunca me amou Não amava porra nenhuma, pegue isso que chama de amor Vivia naquele lugar você nunca me amou Não amava porra nenhuma, pegue isso que chama de amor Vivia naquele lugar você nunca me amou Mateus Divulgações, Piolho Bebidas É o melhor que tá tendo, pai Você soube me amar Seu lance é ousa e largar Tá foda o que vou fazer Me deixou doente, doente de deprê E apesar das suas vaciladas Eu sou viciado em você De todas as sentadas A sua veio com mágica de lute Você que ilude Usa e largar Tá foda o que vou fazer Me deixou doente, doente de depender E apesar das suas vaciladas Eu sou viciado em você De todas as sentadas A sua veio com mágica de lute Você me ilude, ilude eu Você me ilude, ilude, ilude eu Você me ilude, ilude eu Você me ilude, ilude, ilude eu Você me ilude, ilude eu Você me ilude, ilude, ilude eu Você me ilude, ilude eu Você me ilude, ilude, ilude eu Varanda, bado, jota, cê, vai O menino tá cachorro É o que tá tendo de melhor Faz meu ser E essa é minha E já é sucesso Rodriguinho do Rocha Não, não sei se é ilusão Só sei que estou gostando de você Não, não sei se é ilusão Só sei que estou gostando de você Mas o cupido me flechou Não tenho culpa de me apaixonar Mas o cupido me flechou Não tenho culpa de me apaixonar Eu quero um ombro amigo pra chorar E tem pra gritar Eu quero um ombro amigo pra chorar Não, não sei se é ilusão Só sei que estou gostando de você Não, não sei se é ilusão Só sei que estou gostando de você Mas o cupido me flechou Não, não sei se é ilusão Não tenho culpa de me apaixonar Não, não sei se é ilusão Mas o cupido me flechou Não, não sei se é ilusão Não tenho culpa de me apaixonar Não, não sei se é ilusão Eu quero um ombro amigo pra chorar Quero um ombro amigo pra chorar Quem tem pra brindar Eu quero um ombro amigo pra chorar Eu quero um ombro amigo pra chorar Rodrigu Não, não sei se é ilusão Não vou te obrigar République Pra ficar aqui Tá ruim pra você E não tá bom pra mim Já percebeu Que quando você sorri O motivo não é mais meu Que quando eu tô feliz É porque meu te me venceu Uma coisa parecida Não tem nada a ver com a nossa vida Melhor terminar Cada um doce Um ponto final Às vezes é o começo e não o fim Melhor terminar Não tem mais arrepio Café e amor São duas coisas que não servem frio Já percebeu Que quando cê sorriu O motivo não é mais eu Que quando eu tô feliz É porque meu time venceu Uma coisa parecida Não tem nada a ver com a nossa vida Melhor terminar Cada um doce Um ponto final Às vezes é o começo e não o fim Melhor terminar Melhor terminar Só terminar Não tem mais arrepio Café e amor São duas coisas que não servem frio É louca É pra machucar os corações Carlinhos, divulgador Não bebidas Não bebidas O melhor que tá tendo, pai Toca, bebê Eu já beijei Eu já beijei várias bococas Já levei várias pra cama Mas nada é parecido O amor que ela fazia comigo O amor que ela fazia comigo Ai, que saudade do caralho Ai, que saudade do caralho A minha ex pedindo mais Ai, 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 ai Do jeitinho que só ela faz Tá tal da saudade Mas Eu já beijei várias bococas Já levei várias pra cama Mas nada é parecido Ao amor que ela fazia comigo Mas logo ninguém nessa cidade Ninguém nessa cidade Vai conseguir te substituir A tua ausência tá doendo aqui Ai, que saudade Caralho A minha ex pedindo mais Ai, 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 ai Do jeitinho que só ela faz Ai, que saudade do caralho A minha ex pedindo mais Ai, 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 ai Do jeitinho que só ela faz Pra tal da saudade A tua ausência tá do caralho A tua ausência tá do caralho Ai, 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 ai Poucas horas, já vou dizendo Se prepara pro pior Quando você vê o tamanho da tua cama Vai se perder no labirinto do seu quarto Pra onde correr vai dar de cara com o passado Vai doer, vai doer, vai doer E pouco a pouco você vai ver O meu sorriso desaparecer Se eu fosse você eu não vou demorar Eu no seu lugar eu acho que chorava Ninguém comemora quando perde um amor Daqui a pouco sua cabeça esfria Vai correr atrás daquilo que já tinha E eu já vou ter de superar o amor Alô, briga! Vai ter um abraço Isso é Rodrigo! Gays Atencivos, estou a sucesso! Parabéns! Não fala que solteira cê tá bem melhor Terminamos fazem vinte e poucas horas Já vou dizendo se prepara pro pior Quando você vê o tamanho da tua cama Vai se perder no labirinto do seu quarto Pra onde correr vai dar de cara com o passado Vai doer, vai doer, vai doer E pouco a pouco cê vai ver O meu sorriso desaparecer Se eu fosse você eu não comemorava Eu no seu lugar eu acho que chorava Ninguém comemora quando perde um amor Daqui a pouco sua cabeça esfria Vai correr atrás daquilo que já tinha E eu já vou ter de superar o amor Se eu fosse você eu não comemorava Eu no seu lugar eu acho que chorava Ninguém comemora quando perde um amor Daqui a pouco sua cabeça esfria Vai correr atrás daquilo que já tinha E eu já vou ter de superar o amor Marcos Pervida O Didi Maúba, meu irmão Alô Mel Sempre a toca mesmo, bebê Ninho do bar Daniel do bar E o empresário forte Ninho do bar Essa aqui é mais uma do garotinho E já é sucesso Volta, meu amor Estou morrendo de saudade de você Acho que eu não vou mais suportar Essa distância de você Peço por favor Te implorando Volte logo, meu amor Me traz a paz, me tira Dessa tortura Que eu prometo Nunca mais Vai me matar Vai me matar Se você Peço por favor Peço por favor Peço por favor Peço por favor Te implorando Volte logo, meu amor Me traz a paz, me tira Dessa tortura 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 Contra a mentira A mentira Vem valor Luiz Henrique de Rurações DJ Wagner e DJ Gil O menino estourou, pobre Ninguém fala o nome dela aqui perto de mim Que vaqueiro com saudade não aguentou o fim Logo eu, que jurei, te esqueci Tirar ela da minha mente Agora virei dependente Desse coração covarde Mas essa não é a pior parte A pior parte é quando eu chego em casa Depois de três dias de vaquejada E ela não tá lá pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de bagaceira Acorda sem ninguém A pior parte é Saber que ela não vem Falou o tiro da granja, as cachorras Jantando o remissão, o moral de pau d'ávio Falou, coquinha Logo eu, que jurei, te esqueci Tirar ela da minha mente Agora virei dependente Desse coração covarde Mas essa não é a pior parte A pior parte é quando eu chego em casa Depois de três dias de vaquejada E ela não tá lá pra me abraçar E ela não tá lá pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de vaquejada Acorda sem ninguém A pior parte é A pior parte é quando eu chego em casa Depois de três dias de vaquejada E ela não tá lá pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de vaquejada E ela não tá lá pra me abraçar A pior parte é Saber que ela não vem Rodriguinho Rocha Você me pediu pra eu esquecer Só que agora disse adeus Nosso amor chegou ao fim Não, eu não consigo acreditar Que você só me usou Me enganou demais Não me amou, como eu te amei Esquece, por favor Não dá mais pra voltar atrás Cansei de sofrer por você Não te quero E me deixando assim Não me disse que é o fim É hora de ser feliz Não te quero Poderinho falando de amor Você me pediu pra eu esquecer Só que agora disse adeus Nosso amor chegou ao fim Não, eu não consigo acreditar Que você só me usou Me enganou demais Me enganou demais Não me amou, como eu te amei Esquece, por favor Esquece, por favor Não dá mais pra voltar atrás Cansei de sofrer por você Não te quero Não te quero Não te quero Vi me deixando assim Não me disse que era o fim É hora de ser feliz É hora de ser feliz Não te quero Não te quero Poderinho falando de amor Vamos embora, Rafinha Vamos embora, minha galera Massa de Ana Soiaba Trui, põe O melhor que tá tendo, pai Eu já vi tudo Eu já vi tudo Deixei os amigos A noite afalma Tudo isso só pra te ver Fazer feliz, mas não está valendo a pena Me dá uma chance Me dá uma chance Pra saber se não gosta Primeiro é preciso provar Você pode tá deixando Ir embora o amor Da sua vida Já tentei Mas você é mais preciso Rir de você Se vai ficar comigo Ou não Não pense que você É a única opção Se você não quer Tem quem querer Eu não vou Insistir nisso, não Se vai ficar comigo Ou não Não pense que você É a única opção Enquanto um esmoba A filha está grande Aqui no meu portão Eu já vi tudo Eu já vi tudo Deixei os amigos A noite afalma Tudo isso só pra te fazer feliz Mas não está valendo a pena Me dá uma chance Me dá uma chance Pra saber se não gosta Primeiro é preciso provar Você pode tá deixando Ir embora O amor Da sua vida Já tentei Mas você é mais preciso Ouvir de você Se vai ficar comigo Ou não Não pense que você É a única opção Se você não quer Tem quem querer Eu não vou Insistir nisso, não Se vai ficar comigo Ou não Não pense que você É a única opção Enquanto um esmoba A filha está grande Aqui no meu Vai ficar comigo Ou não Não pense que você É a única opção Se você não quer Tem quem querer Eu não vou Insistir nisso, não Se vai ficar comigo Ou não Não pense que você É a única opção Enquanto um esmoba A filha está grande Aqui no meu Portão E o amor A minha galamassa De chão e conselho Meu carinha do teatro Tamo junto Pra toca mesmo Bebê Rodriguinha do Rocha Toca, dançou Tá remirando As minhas coisas Usando o meu O celular Ligada em quem Tô ligando Não para de desconfiar Tá quase ficando maluca Com paranoia na cabeça Me pede a localização Onde quer que eu Onde quer que eu esteja E você julgo E você julgando a minha Toma cuidado Quem você escuta Leandro Lá Leandro Lava Jato Maricone O melhor que tá vendo Paga Vem com nós Tá remirando Tá remirando as minhas coisas E você julgando as minhas coisas E você julgando as minhas coisas E você julgando a minha E você maluca E você julgando a minha E você julga Toma cuidado E você ter E você julgando a minha 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 conduta Tomar cuidado quem você escuta